salve salve galerinha do YouTube tudo bem com vocês macolino na área trazendo mais uma gameplay de Valorant dessa vez aqui no mapa Pearl e o time um caiu os caras falando espanhol e aí eu já vou pedir para você deixar o like se inscrever no canal que aqui temos partidas internacionais também que doideira não e localizando o encontro aí para ver bora ver bora ver o que que vai dar aqui seguir aqui será que eu pego olha lá tá aqui em cima 25 que balinha eu levei em Boa boa é isso primeiro round com vitória sempre bom começar assim agora sem forçar absolutamente nada vai forçar não 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 os cara não forçar comprar a meia compra isso não vou nem de meia não meia dá para fazer isso aqui é o tempo próximo morri né acontece o único do time a morrer acho que agora é a estão aqui opa é aqui de novo recuaram 50 na killjoy e 30 na jet 2 também e tá que eu tô rouco parece que eu fumo meio mal burão mas não não fume rapaziada olha que isso olha a reina cara é que a nossa nossa base tem é 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 e é é é é é é é É isso, é meio Olha essa flechinha linda Que flechinha linda Eu fiz lado B pra cá Vamos trocar a cor da One Onde é One branquinha pra combinar com Sova Sova russo doido do olho azul Uma One doida do olho azul Aí também Deixa que a reina compra Tô com a economia Se eu comprar, se ia dar muito ruim A gente ganhou esse round Eu vou tentar O que eu faço? Tem estrela da Astra aqui O que? Ó, um rabo Tem um só aqui Tem dois aqui 48 na 6 Boa, boa Tinha perguntado se eu jogava sempre de Sova ou Reina? Você tinha perguntado se eu jogo sempre de Sova? Jogo, jogo Boa Aí eu vou jogar com o meu Yoru todo o mapa E um pouco Valeu, rapaziada Quem puder chega lá no YouTube Valeu E é isso aí, rapaziada 8 minutos de vídeo A partida mais rápida Pelo menos veio uma vitória Eu não esperava uma partida tão rápida assim Bom, eu fiquei abaixo da média ali Não, não fiquei em último no time Mas foi quase, hein? Vamos ver aqui Mais 19 pontozinhos Tamo um pouco mais perto do Oro 3 E eu vou indo nessa Espero que você goste desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou Tchau